Olá galera, beleza? Eu sou o Calma Teixeira, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal E hoje galera, mais um react reagindo a Lucas Neto Hoje iremos reagir a... Esqueceram o aniversário do boneco Bibi, os três bonecos felizes Hoje iremos terminar de reagir Hoje iremos fazer mais um react reagindo a Lucas Neto Hoje é o penúltimo react reagindo a Lucas Neto Porque eu esqueci de fazer react reagindo a Lucas Neto O último react que eu fiz reagindo a Lucas Neto foi no final de agosto de 2023 E hoje a gente vai reagir... E hoje a gente vai fazer mais um react reagindo a Lucas Neto Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal Rumo aos... Rumo aos... Quer dizer, rumo aos... Quer dizer, eu vou falar Rumo aos 400 inscritos, tá? Bora agora... Bora atingir a meta de 400 inscritos Se a gente conseguir bater 300 inscritos Bora, a gente consegue bater 400 inscritos esse mês Ou mês que vem, tá bom? Beleza? Deixa muito like no vídeo Se inscreva no canal Deixa o like, comente, compartilhe Deixa o like, meta de like 178 likes, tá? Beleza? É isso E vamos nessa, tá? Enfim, vamos reagir Esquecer o aniversário do boneco Bibi Os três bonecos felizes Então vamos nessa Hoje eu tô muito alegre Porque é o meu aniversário Não vejo a hora de receber os presentes Junto com a minha festinha Encontrei o meu primeiro presente Quem será que colocou ele aqui? Nossa Eu adoro os aniversários E hoje eu tô tão feliz Que inclusive quero dar uma notícia É, eu adoro o meu Que é dia primeiro de fevereiro Inclusive já passou faz tempo É, né? Hoje eu tô com o cu 14 anos E o ano que vem Eu vou refazer 15 Isso é pra você aí de casa Gente! O Lucas Neto voltou com o show dele Neto Falar do show dele mesmo Enfim, voltamos Depois que ele começou a falar do show dele Eu pausei o vídeo, né? Porque ele nunca sabia do show dele, né? Mas tudo bem, vai lá Quando eu descobri que não é o aniversário dele Ele vai ficar abalado Eu tô muito feliz Ó a boneca Gigi E ela cresceu, inclusive Ela tá com 14 anos, né? Caraca, a Giovanna Euparone cresceu, viu? Ela tem uma fã igual Da cantora Juliana Bond Por que que você tá dançando? Você sabe por que eu tô dançando Vamos nessa? Que festança! Não! Para de me troslar, boneca Gigi E eu vim aqui agradecer a você Pelo presente que você me deu Aí ela fala Que presente? Presente? Sim! Isso não é um presente Isso aqui é só uma caixa E ela tá vazia Vazia? Não tem presente? Não! Acho que eu me confundi Bom, de qualquer forma Eu ainda tô esperando o meu presente Presente? Uou! Um escudo do Capitão América Edição limitada Original Que foi usado no filme Não parece que foi usado não Com certeza esse é o melhor presente do mundo Eu vou agradecer o meu irmão O boneco Pipi Porque o escudo é feito Feito de metal E alguma coisa que eu esqueci O que eu não lembro Ué! Oxi! Travou! Ah! Anúncio! Eu não tô entendendo nada Pois é, nem eu, né? Imagina você, né? É... A gente gosta É dançar Aí ela fica Ó o Rony Que pena que ele não mais Trabalha com o Lucas Eu adoro as minhas plantinhas Eu adoro a natureza Pois é, né? A natureza é a melhor coisa do mundo Irmão! Meu Deus! Oi! Peraí Elas estão lindas Estão Eu também adoro a natureza Que bom, irmão! E hoje é o dia mais feliz da minha vida É, por quê? Porque você comprou O escudo que eu queria Do Capitão América Ai, ai ele fala Que escudo Muito obrigado Mas obrigado por quê? Porque você comprou o escudo Vixe, eu falo Obrigado por quê? Claro que eu comprei Pra mim Porque ele é o escudo original Edição ilimitada Que foi usado no filme Sério? Sim! Mas então ele é seu? Sim! Vixe, vai começar a chorar Vixe Não chora não Sim, mas agora não Bom, mas pelo menos Com certeza você deve ter comprado Algo muito especial pra mim Mais especial do que esse escudo Deve ter sido o martelo do Thor Obrigado! Eu quero esse presentão Tchau, irmão Pipi! É, não tô entendendo nada Nem eu, Rony E esse bolo Ai, ai, ai Ele custou uma fortuna, né? Olha que ela compra Comprar Eu adoro os bonecos felizes Uou! Um bolo de aniversário! Muito obrigado! Aí ela fala Isso não é um bolo de aniversário Para mim Nessa data querida O Naku Pipi! O que foi? Esse bolo aqui não é pra cantar parabéns Esse bolo é pra nossa vizinha Barbie Que acabou de escudar É, a vizinha Barbie, é isso Começo a chorar de novo Esse bolo não é de parabéns? Não é de parabéns, amigo Infelizmente Então vocês esqueceram Esqueceram o que? Ele não quer falar Esqueceram do meu aniversário Ele não quer falar Eu não tô mais entendendo nada Eu vou entregar esse bolo pra Barbie E pedir um bichido emprestado Um bichido emprestado Vai lá então Vai começar o drama O meu dia O meu dia que era tão alegre Ficou tão triste Eles esqueceram de mim Esqueceram? Esqueceram mesmo Irmão Bibi Vamos brincar com o meu escudo novo Do Capitão América Ele não vai falar Volta pra mim Porque você tá triste Ele não vai falar Ah, não acredito Que aqueles meninos Do Toy Story Mexeram com você Vixe, o Woody E o Buzz Não, foi pior Ele falou errado Ele falou Toy Story É Toy Story Não é Toy Story Ah, porque é Eu sei como é Como é que é O sotaque carioca Do Rio de Janeiro É O sotaque carioca Do Rio de Janeiro Você deveria saber Eu? Deveria saber Conta pra mim Por que que você tá chorando? Porque tá saindo Lágrima dos meus olhos Não é? Eu sei Qual é o motivo O motivo O motivo Tadinho do meu irmão Tadinho do meu irmão Irmão Uma ova Irmão Uma ova Gente Gente Eu vim chamar vocês Pra brincar Lá na casa da Barbie Ela fez um chazinho Pra gente Vamos lá, irmão Olha lá O que que houve? Vão vocês Que são irmãos De verdade Eu sou apenas Um intruso Nessa família Meu Deus Que dramalhão, hein? Você não é intrus Não é intruso Você é o nosso irmão Favorito Irmão favorito Irmão coisa nenhuma Já sei Eu vou fazer uma trojouagem Do palhaço Vovô Meu Deus Agora você vai sorrir Não, você vai ver Eu nunca mais vou sorrir Na minha vida Eu nunca mais vou sorrir Ele não vai sorrir Vocês são muito mal educados Mal educados Tá bom Você sempre riu Com essa trojou É Peraí que eu tenho outra Faz outra Faz outra Tá bom Irmão Toma aqui Um chocolate Pra você Vixe, esse negócio Tava Esse chocolate Tava aí Desde o começo Do vídeo Rapaz Essa você vai gostar Nem com chocolate Eu vou me divertir Como é o suco Entendeu? Um chocolate Pra você Essa você vai gostar Nem com chocolate Eu vou me divertir Eu tô mostrando mais dedo Eu posso ter tudo Chorado Eu não gosto mais de vocês E nem de tuas lá Gente É uma coisa de errada Gigi O caso é sério Mas eu não sei o que fazer Porque ele não fala Por que que está chorando Vocês já deveriam saber O motivo do meu pranto Do meu pranto Eu já sei, irmão É porque tá saindo lágrimas Do seu olho Não, não Eu acho que esse vídeo Vai ter uma continuação Terminando de reagir Ele, tá? Vai sair semana que vem Já sei Gente, gente Eu tive uma Que ideia Irmão Bibi Vamos lá no médico Pra ele cuidar de você Eu não vou em médico nenhum Se ele não vai Se ele não vai Por bem Ele vai A força Está tudo bem Com o coraçãozinho Peraí Deixa eu ver Vamos lá Abre o olho Abre mais Abre mais Não é pra abrir a boca? Ai, ai Eles estão fazendo errado Tem que abrir a boca Deixa eu ver agora O seu reflexo Olha, está tudo bem Abre a boca Abre a boca O negócio é pra abrir O olho depois da boca Então Agora sim Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Prontigo Então, doutor O que o meu irmão tem? Olha N-A-D-A Calma, o que que é isso? O que significa? Nada É nada Ele não faz de nada 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 Não deve ser muito grave Que remédio ele tem que tomar? Nada Que grave o quê? Eu falei que ele tem N-A-D-A Nada Nada? Sim, ele tem uma saúde de ferro Meu problema não é de saúde Meu problema é de irmão E vocês são os piores irmãos do mundo Se eu tivesse irmãos de esqueceram do meu aniversário Eu ia falar pra um pouco que vocês esqueceram do meu aniversário Eu vi O problema do Bibi é com a gente Será que eu fiz? Será que é meu pato? Eu fiz com ele Não é o seu pato não Sim, mas precisamos descobrir pelo nosso irmãozinho Enfim, vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixar muito like no vídeo Me sigam no meu Instagram e no TikTok E segunda vai ter o vídeo parte 2 Terminando de reagir a esse vídeo Que será o último react Reagindo a Lucas Neto Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau Fui, tchau Tchau